Aí, pega a referência, mas não copia o tema não, filha da puta É o Tidark, porra, pisão piranha Fiz um vídeo com a do Job, só que mostra tatuagem A gente não sabe qual é a puta influente, sem maldade Ela vem que pôr a bate, ela vem que pôr a bate Ela vem que pôr a bate, ela vem que pôr a bate Com a xeraca na pica, ela bate, 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 bate Com a xeraca na pica, ela bate, 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 bate Com a xeraca na pica, ela bate, 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 bate Com a xeraca na pica, ela bate, 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 bate Com a xeraca na pica, ela bate, 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 bate Ela quer xing, quer droga, também quer minha piroca Quer o meu dinheiro e quer receber em droga Mas não namora nem banca as putas, só taca a pica e manda embora Mas não namora nem banca as putas, só taca a pica e manda embora Fiz um vídeo com a do job, só que mostra tatuagem Gigi não sabe qual é a cor da influente, sem maldade Ela vem que pô abate Com a cheira que tá pico ela bate Ela quer gim, quer droga, também quer minha piroca Quer o meu dinheiro e quer recebê-lo Ela quer gim, quer droga, também quer minha piroca Quer o meu dinheiro e quer recebê-lo Aí, pega a referência, mas não copia o tema não, filha da puta É o Tidark, porra Visão piara